Mas, Thay, pelo amor de Deus, por que você não fala mais de perfumaria importada no seu canal? E patati, patatá, gente, eu gostaria de falar mais de perfumaria importada. Mas a nossa perfumaria, a nacional, é tão rica, tão maravilhosa, oferece opções para agradar a gregos e troianos, sem contar no valor, que é muito mais interessante do que os perfumes importados. Principalmente de alguns anos para cá, que a perfumaria importada anda passando por modificações. Muitos perfumes que eram bomba nuclear, atualmente estão sendo reformulados e se tornando águas de chuchu. Então, o Taiguara só anda fazendo investimento naqueles perfumes que realmente são muito diferentes. Ou que são bombas nucleares, o que é um pouco difícil atualmente por conta das reformulações. Então, se você tem a opção de trazer perfumes nacionais com qualidade e com preço acessível, por que não fazê-lo? Então, o canal sempre foi dedicado 90% à perfumaria nacional. E esse ano eu vou dedicar 98% à perfumaria nacional. Então, o perfume de hoje é um perfume nacional incrível, que não fica a desejar a nenhum importado. É um perfume com muita pimenta preta, cardamomo, madeira de gaiac, tem a nota de hude, tem o absinto, gente, tem absinto nesse perfume. Tem pacholi, ele é simplesmente perfeito e é de uma das casas nacionais que eu mais amo. Uma casa chique, elegante, tem preço bom e é a casa granado. E hoje quem está na Berlinda é o maravilhoso UD. Comprei essa versão de 10ml na loja para poder testar para vocês e, gente, eu estou apaixonado. Vai virar frasco de 100ml muito em breve. Que perfume gostoso! Um amadeirado delicioso na medida certa. Não incomoda. Não é aquele amadeirado pesado. É um amadeirado leve. Pelo menos em mim consigo usar tranquilamente durante o dia. Não fica enjoativo. Ele tem um fundinho levemente adocicado. Ele tem um cardamomo muito bem equilibrado, porque eu não sou fã de cardamomo, mas nesse perfume fica equilibrado na minha pele. Então, é um amadeirado, apimentado, adocicado, delicioso. Que não fica a desejar a nenhum importado. 100% nacional de uma das casas que eu mais amo, que é a casa granado. Então, o de da granado está mega aprovado. Uma colônia que na minha pele fixou por quase 6 horas. Para uma colônia, a fixação está muito boa na minha pele. E a projeção dele foi de quase uma hora. Um perfume apimentado, um perfume amadeirado, um perfume adocicado. Todo equilibrado na medida certa. Perfumaço da casa granado. Então, se a gente tem uma opção boa, pra que ficar correndo atrás do que a gente acha que é bom. E quando chega na hora, não está tudo isso. Tá bom? Então, é isso. Eu espero que você tenha amado esse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.